Neste tempo de Páscoa, irmãos, é tão importante nós compreendermos o valor e a razão da Páscoa. Nesta manhã eu não vou dar uma pregação, aquilo que nós chamamos de uma pregação, mas eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre a Páscoa, a importância e, vamos dizer assim, o valor da Páscoa nas nossas vidas. E para isso eu queria que nós abríssemos, em Romanos capítulo 5, e depois de lermos este texto nós vamos ver um pouco a respeito da primeira Páscoa. Romanos capítulo 5 E diz assim a palavra de Deus no versículo 12. Eu vou ler estes versículos até ao verso 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Diga lá comigo, não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Só para nós percebermos um pouco e chegarmos até à Páscoa, nós vemos que o homem pecou, pelo homem, Adão, pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado no mundo entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, e todos os homens pecaram. E agora veja, o pecado existia no mundo, porque o pecado existia já no mundo, havia morte, havia uma consequência desse pecado, mas aquilo que a Bíblia nos diz, é que até haver a lei, esse pecado não foi imputado no homem. Ou seja, o homem sofria a consequência do pecado, ou seja, a morte, mas ao homem não era imputado o pecado. Não havia condenação para o homem por causa do pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e Moisés simboliza a lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas, não é assim o dom gratuito como ofensa. Pois, se pela ofensa de um morreram muitos, diga lá comigo, muito mais. Ou seja, muito mais valor, muito mais eficaz, com muito mais poder, com muito mais autoridade. Veja bem, o homem pecou, o pecado passou a todos os homens, todos pecaram, todos morrem. Mas agora veja, isso pela ofensa, mas o dom gratuito de Deus, e o dom gratuito de Deus é vitória sobre a ofensa, muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O pecado, um só pecado do homem, veja bem, um só pecado do homem trouxe a condenação. Mas agora, muitas ofensas, muitas ofensas, não é só um, são muitas ofensas, vamos dizer, todas as ofensas, fizeram com que Deus agisse em nosso favor, e o amor de Deus manifestou-se em nosso favor, enviando Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, todas essas muitas ofensas, todas, isto é bem, são todas, essas muitas ofensas, que o homem cometeu, pelo dom gratuito de Deus, o homem ficou livre. O juízo veio por uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, diga lá comigo, para justificação. Uau! Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Amém! Quem é que tem consciência, de que a morte ainda continua, a exercer a sua influência, no dia de hoje? Toda a gente vê isso, diariamente, nós vemos isso. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Esta morte reina. Esta morte não reina, por causa do pecado, das pessoas que o cometem. As pessoas hoje não morrem, por causa do pecado, que elas cometem. As pessoas morrem, por causa do pecado, um só, que Adão cometeu. Certo? Mas agora, aquilo que a Bíblia nos diz, é que muito mais, muito mais, ou seja, se por causa de Adão, todos morrem, agora muito mais, muito mais, muito mais valioso, muito mais poderoso, com muito mais autoridade, com muito mais poder, com muito mais glória, muito mais. aqueles que recebem o dom da justiça, o dom da graça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Então, se pelo pecado de Adão, as pessoas morrem, não pelo seu próprio pecado, também, pela justiça de Jesus, as pessoas reinam, não é pela sua própria justiça. Alô? Nós reinamos, porque nós recebemos a justiça de Deus. Não está baseado na nossa justiça, nas nossas obras, no que nós fazemos de bem ou de errado, não está baseado nisso, está baseado na graça e na justiça de Deus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juiz sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça, diga comigo, sobre todos os homens, mais uma vez, todos os homens, diga mais uma vez ainda, todos os homens, não é só alguns, é todos os homens, para justificação e vida. pois como pela obediência de um só muitos homens foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, até a lei havia pecado, mas o pecado não era imputado. Veio a lei, a lei traz condenação sobre esse pecado. mas a lei não justifica, a lei não salva, a lei não transforma, com a lei o pecado abundou, o pecado foi manifestado, mas, onde o pecado abundou, ou seja, por causa da lei o pecado abundou, onde esse pecado abundou, diga lá comigo, superabundou a graça. Então, vamos dizer que o pecado abundar era assim um desses caixotes do lixo que nós temos ali na rua, o pecado abundou, mas o superabundar da graça é ter um contentor de 40 pés, onde nós colocamos aqueles pecados que ficam todos afogados e abafados por causa da graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a Páscoa é um tempo de nós relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós, a Páscoa é um tempo de nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus, a Páscoa é um tempo em que nós abrimos o nosso coração e declaramos obrigado Senhor, porque eu sendo pecador, agora, pela tua graça, fui feito justo. Deixei de ser feito pecador e agora passei a ser justo. Porque onde abundou o pecado na minha vida, agora superabunda a tua graça, a tua justiça, a tua paz, a tua misericórdia e sabe para quê? Para a vida eterna. Não é só para um período de vida, não é só por um pouco tempo de vida, para que reinasse pela justiça, para a vida eterna. Diga lá comigo, a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Em Efésios, no capítulo 2, diz assim no versículo 4, Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, diga comigo, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça de seus salvos. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Vamos imaginar que nós somos este marcador e Cristo é a Bíblia, é a Palavra, Ele é a Palavra. Agora, nós que vivíamos em delito, em pecado, longe de Deus, afastados de Deus, agora, com Cristo, nós fomos justificados e vivificados. Diga lá comigo, vivificados. Sabe o que aqui significa? É ter vida. Agora, nós não morremos, morremos fisicamente, mas agora já não morremos porque nós estamos vivificados em Cristo e nós fomos vivificados no nosso Espírito. Aquele que se ajunta ao Senhor é um só Espírito com Ele. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós fomos vivificados em Cristo, com Cristo, significa que onde Ele vai, aí vamos nós. Onde Ele está, aí estamos nós. Não há separação. A nossa vida em Cristo começou na cruz. a nossa vida em Cristo não começou no nascimento de Jesus. A nossa vida em Cristo começou na sua morte. Ele morreu para nós termos vida. Mas nós fomos vivificados e nós reinamos juntamente com Ele porque Ele ressuscitou. E porque a nossa vida em Cristo começou na cruz, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitámos juntamente com Ele. Por isso está escrito pela graça sois salvos. Não fomos salvos por alguma coisa boa que nós tivéssemos feito. Nós fomos salvos porque Cristo Jesus na cruz na cruz Ele levou, Ele suportou todos os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa iniquidade, todas as coisas erradas que nós fizemos, Jesus suportou na cruz. Já vou falar um bocadinho mais sobre essa cruz, o facto de Ele ter carregado na cruz e de Ele ter experimentado a punição ali na cruz. na realidade até posso falar já. Quando nós olhamos para a primeira Páscoa, e a primeira Páscoa está escrita em Êxodo capítulo 12, nós vemos algumas instruções que Deus deu para a primeira Páscoa. E algumas das instruções que os irmãos vão ler, Êxodo 12, 1 até verso 14. Deus deu estas instruções a Moisés e Deus deu as instruções para quê? Para que eles ficassem livres da escravidão. E quando Deus dá a instrução, Deus dá uma instrução para eles matarem um cordeirinho com um ano sem mancha, sem defeito, sem ruga, sem arranhões, tinha que ser perfeito. E a Bíblia diz que no décimo dia do mês, preste bem atenção, no décimo dia do mês, eles deviam levar o cordeirinho para casa, deviam examinar o cordeiro, deviam estar ali a ver se o cordeiro tinha algum defeito, alguma mancha, algum problema e eles tinham comunhão com aquele cordeirinho, um cordeirinho com um ânimo, meh, meh, meh. Eu imagino as crianças a brincarem, toda a gente a fazer festinhas ao cordeirinho e a brincar com o cordeirinho com um ano. E durante aquele tempo eles viam se o cordeiro tinha defeito. Então, no décimo dia, o cordeiro ia para casa e no décimo quarto dia, o cordeiro era apresentado para ser morto. Quantos dias vão? Cinco. Décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto. O número cinco, na Bíblia, significa graça. Então, no décimo dia, o cordeiro ia para casa e no décimo quarto dia, o cordeiro ia ser sacrificado. estamos a falar da primeira Páscoa. E aquilo que a Bíblia diz é se o cordeiro for muito para uma família ou para uma casa, chama os vizinhos para vir. Ou seja, o cordeiro não é insuficiente. O cordeiro é mais do que suficiente para suprir a necessidade de cada família, de cada casa. Alô? e o cordeiro opera transformação e libertação na casa. Ouça bem, na casa. O carcereiro, quando chegou a Paulo, ia perguntar o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e serás salvo tu e a tua casa. a salvação é para a nossa casa. Eu espero que os irmãos possam entender isto hoje. É nossa casa. E se a nossa casa é pequena, ainda alcança a nossa vizinhança. Isto fala-nos de missão, isto fala-nos da instrução de Deus para nós irmos por todo o mundo para pregar o Evangelho a toda a criatura porque o problema não está no cordeiro. O cordeiro tem em si a capacidade mais do que suficiente para resolver todos os problemas, todas as necessidades, todas as angústias, para suprir qualquer necessidade existente nas pessoas que estão na casa. E quando eles estão a ouvir a instrução e a pensar na sua casa porque eles estavam a experimentar a Páscoa para ser libertos do Egito, nós precisamos de entender que aquele cordeirinho com um ano simbolizava ou retratava Cristo Jesus. Pense nisto. Antes de Jesus ir ao Calvário, ele foi ao templo. Ele estava a falar com os fariseus. Ele foi julgado pelos fariseus. E a Bíblia diz que não achavam nele falta alguma. Por isso tiveram que inventarem. Sabe quantos dias antes? Cinco dias antes. Jesus estava no templo. Durante aqueles cinco dias eles podiam ver se havia defeito. Jesus esteve ali cinco dias no templo. Foi examinado, não havia defeito, arranjaram mentiras, arranjaram coisas para que ele fosse crucificado e ele foi sacrificado. O cordeiro sem defeito, sem mancha. o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a coisa mais interessante que nós podemos ver, meus irmãos, eu digo isto com tanta gratidão no meu coração, é que quando aquele cordeiro foi morto, eles agarraram no sangue do cordeiro e puseram o cordeiro nas ombreiras das portas e na... como é que diz aqui a Bíblia? Vamos cá ver. nas vergas da porta. Eles colocaram lá o cordeiro e o que é que Deus diz? Quando eu passar e eu vir o sangue, diga lá, e eu vir o sangue, quem é que vê o sangue? As pessoas que estavam dentro de casa ou aquele que estava fora de casa? O sangue não é para nós andarmos aqui a pensar e a justificar o valor do sangue, a importância do sangue. Não. Isso é muito importante nós sabermos isso. Mas não somos nós que vamos descobrir o valor do sangue. Nós não temos capacidade para avaliar o valor do sangue. O sangue não é para quem está dentro da casa ver e observar. O sangue é para quem está fora da casa. E quando agora nós estamos em Cristo Jesus, Deus olha para nós. Nós não sabemos avaliar o seu sacrifício. Nós não sabemos avaliar o valor do seu sangue, mas o Pai que olha para nós e vê o sangue, Ele avalia o favor e Ele passa por cima. Não há mazelas, não há maldição, não há crises, não há dores, não há problemas, não há escassez, não há dificuldades, não há angústias. Ouça, ouça, não há calamidades, não há nada que possa alcançar a nossa vida porque o Pai ao olhar Ele vê o sangue e ao ver o sangue Ele passa por cima. Então, nós precisamos de entender que quando Jesus verteu o seu sangue por nós, isso é a garantia completa do nosso livramento. e a instrução foi que eles deviam comer o cordeiro assado no fogo e dizem não como nada cru. Diga lá comigo, assado no fogo. Mais uma vez, assado no fogo. Sabe uma coisa? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele levou em si mesmo todos os meus pecados, todos os seus pecados e os seus são bem maiores que os meus. Opa! Os meus pecados, os vossos pecados, as minhas iniquidades, as vossas iniquidades, as minhas transgressões, as vossas transgressões, as minhas coisas más, as vossas coisas más. Ele levou tudo isso sobre Ele e quando Deus olhou, Deus derramou. Este Deus que é santo, que requeria justiça, Ele olhou e Ele envia fogo, o fogo do julgamento, o fogo da justiça, o fogo, o fogo da santidade. Veio e queimou, ouça, queimou tudo aquilo que Jesus levou, tudo aquilo que Ele levou, meu e seu. Esse fogo queimou, mas Jesus Cristo porque nos amou. Aleluia! Ele nos amou, Ele consumiu o fogo e Ele venceu, Ele declarou, está consumado. Então hoje, quando nós beneficiamos do cordeiro, nós não comemos o cordeiro cru. Ele foi provado pelo fogo. Ele foi tostado pelo fogo. Sabe o que significa? O meu pecado, o seu pecado, foi abolido. o fogo queimou. Qual fogo? O fogo do julgamento. O fogo da justiça. O fogo da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus requeria esse julgamento. então nós precisamos então nós precisamos de avaliar e sermos gratos a Deus por essa libertação. Há pessoas nos dias de hoje que ainda continuam a tentar levar sobre si mesmos a condenação. Ah, eu fiz esse pecado. Já foi há 20 anos atrás, ou há 50. Mas, eu tenho que pagar por isso. Sabe, eu fiz coisas erradas, eu tenho que sofrer as consequências disso. Deixe-me ser franco consigo. Isso não é nada mais, nada menos do que orgulho. É estar a dizer que aquilo que Jesus fez não tem valor para si. É estar a dizer que a justificação que Jesus alcançou não tem significado para si. Eu vou dizer-lhe, está a colocá-lo numa posição muito complicada. Porque assim como o cordeiro que foi queimado e foi ali assado no fogo e eles comeram e trouxe o livramento do Egito, também Jesus Cristo, quando ele foi queimado pelo fogo da justiça e traz o livramento para nós, tanto um como o outro eram perfeitos. Alô? E se você quer carregar em si e chamar a si juízo e condenação e problemas, você está a querer ser cordeiro. E você não está apto para isso. Porque o cordeiro tem que ser limpo. Alô? Alô? Os cinco dias do teste e da prova iam declará-lo sujo, iam declará-lo imundo, iam declará-lo com defeito ou ser reprovado para ser o cordeiro. Portanto, não tem de ser cordeiro. Receba a graça de Deus na sua vida. Declaro obrigado, Senhor, porque eu estou livre. Diga lá comigo, eu estou livre. Uau! E quando tu olhas para mim, não me vês a mim mesmo, mas vês o sangue de Jesus em mim. E o sangue de Jesus em mim faz o quê? Com que tu passes por cima. E nenhuma, ou seja, nenhuma maldição, ou seja, nenhuma praga destruidora, nada, absolutamente nada pode alcançar a minha vida. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço boas obras, não é porque... Olha, não tem nada a ver connosco. Tem a ver com o sangue de outro. E esse é o sangue de Jesus Cristo. Páscoa tem a ver com este sangue de Deus. Ele amou-nos e por isso ele deu a sua própria vida por nós. É tão bom nós entendermos isto, que a justiça de Deus requeria a punição, mas o amor de Deus ama. Então, ele puniu o pecado, mas ele amou o pecador. O pecado foi punido, mas nós fomos amados. O nosso pecado já foi punido. Diga comigo, o meu pecado já foi punido. Não tem que ser punido segunda vez. Diga, diga, não tem que ser punido segunda vez. O preço já foi pago, já foi consumido, já foi consumido, o fogo já o consumiu, já não existe. Este é o dono. da justiça e a abundância da graça de Deus na nossa vida. Este é o valor da Páscoa para nós. Nós estamos vivificados juntamente com Cristo Jesus. Em Efésios, se nós continuarmos a ler, diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. nós estamos assentados à destra de Deus, o centro do universo, isso bem, o centro do universo, nós estamos sentados à sua destra, lugar de honra, lugar de autoridade, lugar de domínio, e nós estamos assentados aí porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. para mostrar, veja bem, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Diga lá comigo, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós éramos ímpios, nós éramos imundos, sabe? Mas porque agora cremos nele, nós recebemos tudo aquilo que ele alcançou para nós. Nós beneficiamos disso. Foi o mesmo com Abraão. Abraão era um homem com pecado, Abraão era um homem cheio de defeitos, mas no dia em que ele creu, a Bíblia diz isso lhe foi imputado por justiça. Abraão e nós somos da mesma massa, mas no dia em que nós cremos, isso é imputado a nós por justiça. O valor da paz, meus irmãos, é nós sabermos que Jesus, por causa do nosso pecado, foi entregue à morte. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus foi entregue à morte. E o pecado de todo o mundo, mas porque ele venceu a morte, agora todos nós somos feitos justos, fomos justificados por causa dele. Amém? Nós, ouça, nós, neste momento, não somos livres porque o nosso pecado foi expiado. Nós não somos livres porque o nosso pecado foi expiado. nós somos livres porque o nosso pecado foi julgado, foi condenado e Jesus alcançou o livramento para nós. Por isso, nós somos livres. Este é o dom da graça de Deus e da justiça de Deus. Este é o valor da paz, Páscoa. Por isso, neste tempo, quando nós estamos a celebrar a Páscoa, deixe-me dizer, há tanta coisa que as pessoas falam nesta ocasião que não tem sentido. Mas comece a valorizar a Páscoa na sua vida. Sabe, a Páscoa foi algo que custou muito. quando Jesus nasceu, diz que à meia-noite os céus se tornaram um dia. Quando ele morreu, o meio-dia tornou-se escuridão. Está? Escuridão. Foi um tempo de escuridão. Foi um tempo de maldição. Foi um tempo de maldição. Foi um tempo de doença, de rebelião, de depressões, de angústias, de quebra de lei. Foi um tempo complicadíssimo. Mas naquele tempo Jesus e Deus, o Pai, eles estavam a trabalhar. Um a trazer juízo, o outro a suportar o juízo e a vencê-lo. E a vencê-lo. Ele não foi queimado como o cordeiro da primeira Páscoa. O pecado que ele carregou foi queimado. Mas ele continuou a sair puro. Aleluia. Por isso, a morte não o pôde reter. Na manhã do terceiro dia, ele ressuscitou. E a vida que nós temos hoje não é a vida do Cristo antes da cruz. Não é a vida do Cristo na cruz. A vida que nós temos hoje é a vida do Cristo ressurreto. o Cristo que venceu todas as coisas e ele vive em nós. Oh, que dom da graça. Que abundância da graça de Deus na nossa vida. O tribunal do céu ficou satisfeito com a punição, com o julgamento. Está satisfeito. Não há necessidade de voltar a haver mais punição. Deus não ressuscitou Jesus. Deus o Pai não ressuscitou Jesus porque Jesus era o seu filho. Deus o Pai ressuscitou a Jesus para declarar, ouça bem, para declarar a sua justiça e a nossa justificação. justificação. Hoje, nós somos justos em Cristo. Hoje, nós estamos libertos. Ouça bem, ouça bem, se um pecado, só um, um pecado que fosse, não tivesse sido justificado, em vão seria a nossa fé. um só pecado que não tivesse sido justificado, em vão seria a nossa fé. Porque nós iríamos permanecer em pecado. Porque quem falha num, falha em todos. Falou? Mas Cristo Jesus, ele venceu todo o pecado. Ele venceu toda a iniquidade. Ele venceu toda a transgressão. Ele venceu toda a maldição. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso, ele se apresenta a nós a dizer, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a graça. Eu sou o santo. Aleluia. Ele apresenta-se a cada um de nós, sendo aquilo que nós necessitamos que ele seja na nossa vida. Ele é o eu sou. Páscoa, é trazermos à memória e ao nosso coração a relembrar, a relembrança daquilo que Jesus fez por nós. E a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 5, versículo 1, e eu termino, sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Páscoa é isto, é mensagem de paz, é mensagem da reconciliação, é mensagem que declara que nós somos livres. Não há mais nenhuma condenação para nós. Por isso, bem, podemos glorificar e exaltar o nosso Deus, declarar esta boa nova. Eu sou livre. do από estrangeiro, amém, de猪зldsldsldsldsldsldsldsdsfd, do sério histórico, Obrigado.